Graça só é graça quando ela é totalmente imerecida. Amém? Nós necessitamos de entender isso. A graça não se ganha, a graça não é uma recompensa, a graça é um dom. Diga lá comigo, a graça não se ganha, a graça não é uma recompensa, a graça é um dom. Então nós devemos estar preparados para que de uma forma exuberante nós possamos receber a graça de Deus na nossa vida. Deus é exuberante, quando Deus dá, Deus dá de uma forma exuberante. E glória a Deus que Deus não estava à espera de euros ou milhões para nos poder dar coisas de uma forma exuberante. Amém? Deus é exuberante quando Ele dá. Aleluia! E Ele quando nos criou, Ele já nos criou para nós desfrutarmos de toda a sua grandeza. Ele já nos criou para nós desfrutarmos de toda a sua bênção. Amém? E nesta manhã eu gostava de compartilhar um pouco com os irmãos a respeito disso. Nós fomos criados para desfrutarmos da bênção de Deus. Mas nós necessitamos pensar um pouco a respeito disto. Muito mais importante do que a bênção de Deus é a pessoa que produz essa bênção na nossa vida. Por isso é que Deus está muito mais empenhado em que nós valorizemos a pessoa em vez das bênçãos. Tanto que aquilo que nós encontramos é que Ele nos deu a pessoa e juntamente com a pessoa Ele nos dá todas as bênçãos. Ele não nos dá as bênçãos para que depois nós pensemos na pessoa. Ele nos dá a pessoa para depois nós desfrutarmos de todas as bênçãos. Diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, como é que não nos dará também com Ele todas as coisas. Amém? Então, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos deu Jesus. Diga lá, Deus me deu Jesus. E Jesus é a maior dádiva de Deus à minha vida. Amém? A graça de Deus veio à nossa vida por Jesus Cristo. Amém? É o dom da graça, é a dádiva de Deus para nós, é a pessoa bendita de Cristo Jesus. E nós, verdadeiramente, fomos criados para poder desfrutar de toda a bênção de Deus. E nós necessitamos aprender a viver desfrutando das bênçãos de Deus. Precisamos viver sabendo que Deus preparou para nós o melhor. Deus não preparou para nós uma vida medíocre. Deus não preparou para nós apenas uma vida de suficiência. Deus preparou para nós uma vida de abundância. E é interessante nós sabermos que há períodos na nossa vida que nós parece até que nós temos insuficiência. Mas isso é apenas um período de tempo na nossa vida, porque toda a abundância está à nossa espera. Nós passamos por esse período que parece ter insuficiência, mas logo mais Deus nos introduz numa terra de abundância. Porque Deus preparou para nós toda a suficiência, toda a abundância. E na realidade, Ele é o Deus de toda a suficiência. Ele é o Deus de toda a abundância. Ele é o Deus de toda a grandeza. Ele é o Deus mais do que suficiente. Amém? Então, se Deus é o Deus mais do que suficiente, é o Deus que preparou toda essa abundância, toda essa suficiência na nossa vida, toda essa grandeza para a nossa vida, nós necessitamos aprender com Ele como é que nós podemos desfrutar disso. Porque Ele já deu, Ele já preparou, Ele já verdadeiramente armazenou, vamos dizer assim, tudo isso para nós. Como é que nós podemos desfrutar dessa grandeza? E um dos princípios, e nós sabemos que Deus funciona através de princípios, um dos princípios que Deus nos dá é o princípio da visualização. Nós precisamos ter visão para desfrutar da grandeza de Deus. Nós precisamos ver. Antes de nós apalparmos, antes de nós tocarmos, nós precisamos ver a grandeza de Deus. Há pessoas que têm uma má imagem, uma má visão de si próprios. Quando olham para si próprios, essas pessoas veem insuficiência, veem incapacidade, só veem uma vida sofrida, só veem uma vida de dor, só veem uma vida de mazelas, só veem uma vida de incapacidade, só veem uma vida com defeitos. Há pessoas que nem gostam de si próprias. Têm vida, têm saúde, mas não gostam do nariz, não gostam da barriga, não gostam das unhas, não gostam do cabelo, arranjam defeitos. Em vez de agradecerem a Deus porque nasceram perfeitos, podem andar pelos seus próprios meios, podem respirar, podem andar saudavelmente. Em vez de agradecerem a Deus e ter uma boa perspectiva de vida, a imagem que têm é uma imagem distorcida. Têm uma má visão da vida. Então nós precisamos aprender a ter uma boa visão. Precisamos aprender a ver como Deus vê. A maneira como nós vemos determina a maneira como nós vivemos. Eu vou repetir. A maneira como nós vemos determina a maneira como nós vivemos. E nesta manhã eu espero que cada um de nós aprenda a ver como Deus vê. Quando Deus olha para nós, Deus vê em nós coisas boas. Eu bem sei, diz Deus, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de bem e não de mal. Para quê? Para vos dar coisas boas. Coisas boas para vós, para os vossos filhos e para os filhos dos vossos filhos. Amém! São coisas que Deus preparou para nós que são coisas boas, São coisas poderosas para nós podermos ser influência nesta terra. Porque o plano de Deus para o homem é um plano de grandeza, grandioso. Um plano que irradia glória, que irradia grandeza, que irradia majestade, que irradia a própria natureza de Deus. Então nós necessitamos de aprender a ver isto. E para aprendermos a ver como Deus vê, nós necessitamos de renovar a nossa mente. A Bíblia nos diz para nós renovarmos a nossa mente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá a Carta aos Romanos, ele diz, Diga-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que renoveis ou que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, diga lá comigo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga comigo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga uma vez mais, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Será que pode dizer isso com mais convicção? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos transformar, renovar o nosso pensar, a nossa maneira de ver as coisas, e quando nós transformamos esta maneira de pensar, nós experimentamos. Não é apenas um conhecimento intelectual, não é apenas o conhecimento de que nós ouvimos alguém falar, não é apenas um conhecimento de que nós ouvimos ou lemos nas Escrituras, nós experimentamos na nossa própria vida. A boa, diga lá comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu posso garantir aos irmãos que uma vida de insuficiência não é nem boa nem agradável. Eu, pelo menos, ouvi... Ninguém gosta de ter uma vida insuficiente. Eu já vivi tempos em que punha as compras e punha as coisas no carrinho das compras e ao fim de dois ou três minutos eu começava a fazer contas, eu olhava para o carro e a minha cabeça punha-se a fazer contas e dizia, não, eu não posso levar isto. E eu o carro tirava e voltava a pôr na prateleira. Não sei se alguém aqui se identifica com isto, mas eu posso dizer-vos que este tempo não é bom. Este tempo não é agradável, este tempo não é bom, este tempo não é perfeita vontade de Deus e não dá prazer nenhum. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que nós tínhamos em todas as coisas mais do que suficiente. Eu não estou a falar apenas de bens materiais, estou a falar em todas as coisas mais do que suficiente. Nós precisamos ter alegria mais do que suficiente, nós precisamos ter paz mais do que suficiente, nós precisamos ter vida mais do que suficiente, nós necessitamos ter alegria mais do que suficiente, nós necessitamos ter paixão pela vida mais do que suficiente. Há pessoas que são cristãs, filhas de Deus e a sua vida é um arrastar constante. Levantam-se e já estão cansados. Arrastam-se pela vida, vão para o trabalho a arrastar-se, vêm do trabalho a arrastar-se, chegam a casa a arrastar-se, conversam com a mulher, com o marido a arrastar-se, conversam-se com os filhos a arrastar-se, conversam com os pais a arrastar-se. É uma vida de arrastamento. Eu ia dizer que até fazem as necessidades na arrasteira, mas não digo porque isto está a ser gravado e fica muito mal. Não é na arrasteira, é na arrastadeira. Sabe, nós necessitamos ficar entusiasmados na nossa vida. E é o gozo de Deus, é a alegria de Deus, é o entusiasmo de Deus que nos move. E nós necessitamos ter a visão de Deus. Há uma mulher nas Escrituras e todos nós conhecemos a história desta mulher. E somos tão ligeiros quando falamos da história desta mulher. Todos nós falamos da mulher e conhecemos a história da mulher do fluxo de sangue. E toda a gente fala, 12 anos que aquela mulher sofria desta enfermidade. E aquela mulher gastou toda a sua fortuna nos médicos. E ela estava em bancarrota. É tão simples nós falarmos disto. Em 5 minutos eu posso contar a história daquela mulher. Mas 12 anos, irmãos, a viver daquela maneira, posso-vos garantir que não são 5 minutos. Há cristãos que não aguentam 5 minutos de sofrimento. Ao fim de 5 minutos já põem em causa a Deus, já põem em causa a sua fé, já põem em causa a sua vida, põem em causa a tudo e todos. Mas aquela mulher, 12 anos. E ela lutou. E ela não olhava para o seu problema, ela não olhava para a sua enfermidade, ela não olhava para a sua condição, ela lutava pela vida. Era uma mulher marginalizada. Olha, ela lutou com muita coisa. Primeiro, lutava porque ela era mulher. Lutava porque ela era imunda. Os irmãos sabem o que é que a Bíblia dizia? A respeito da lei. A lei dizia que a mulher no seu período do fluxo de sangue era considerada imunda. E aquela mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos, 12 anos e ela era imunda, imunda, imunda. Onde quer que aquela mulher sentava, ela sentava-se e aquilo ficava imundo. O que ela tocava, ficava imundo. Onde ela ia, ficava imundo. O que quer que seja, onde aquela mulher passava, ficava imundo. Era uma mulher imunda. Marginalizada pela sociedade. Nem os médicos aonde ela ia gostavam de a ter. Porque quando elas entravam no consultório, o consultório ficava imundo. Pensem um bocadinho na situação daquela mulher. Todas as pessoas que aquela mulher tocou, para ela poder chegar até Jesus, ficaram imundas. Mas aquela mulher tinha uma visão. E glória a Deus que a visão dela não estava baseada no seu passado. A visão dela estava baseada no seu futuro. E o futuro dela era glorioso. Porque ela baseou a sua visão na pessoa. Que podia trazer a ela toda a bondade. Podia trazer a ela toda a saúde. Podia trazer a ela toda a plenitude. Podia trazer a ela toda a grandeza. Podia trazer a ela toda a santidade. Podia trazer a ela toda a libertação. Podia trazer a ela toda, toda, toda a vida. Aleluia! Aleluia! Aquela mulher agarrou-se a uma promessa. Uma promessa que dizia, o sol nascerá. E nas suas asas. E estará a cura. Esta era uma promessa que se referia que nas suas orlas. Nas orlas do seu manto. Estaria a cura. Estaria a vida. Estaria a saúde. E aquela mulher podia declarar no seu coração. Esta é a visão que eu tenho. Eu foco-me nisto. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto. Eu ficarei curada. Era a visão que ela tinha. Era o foco dela. Ela estava firme numa promessa. Seguramente todos nós aqui temos promessas de grandeza. Seguramente todos nós já recebemos promessas de coisas grandiosas. Agarça essa promessa. Lembre essa promessa a Deus. Fale essa promessa. Ponha essa promessa no seu coração. Diz que aquela mulher dizia no seu coração. Ela falava no seu coração. E a visão é alimentada com as palavras que nós dizemos. Se tão somente eu tocar na orla do seu vestido. Na orla do seu manto. Eu ficarei curada. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto. Eu ficarei curada. E sabe? À medida que ela alimentava esta visão. A outra desaparecia. O que é que o irmão precisa neste dia? O irmão precisa de saúde? Uau! Ele já me deu Jesus. E em Jesus não há doença alguma. Eu olho para Jesus e em Jesus eu recebo plena vida e plena saúde. O irmão talvez tenha dor. Mas Jesus já levou todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. À medida que o irmão fala, o irmão cria uma visão. E à medida que o irmão alimenta esta visão no seu homem interior. A outra visão desaparece. Porque não há espaço para duas visões no seu homem interior. O que é que o irmão precisa? Uma família boa? Uma família saudável? Ó, começa a declarar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu, a minha mulher, os meus filhos. Nós somos discípulos do Senhor. Minha família é abençoada. A minha família é abençoada. A minha família é poderosa na terra. A minha casa é cheia de riquezas. Eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Eu vou à casa do Senhor. Eu alegro-me na casa do Senhor. Cria esta visão. Fale! Eu vou repetir. Fale! Não fique calado. Fale! Na sexta-feira à noite eu falei aqui. Na importância de se edificar o altar. E a importância que Jesus dava àquilo que Ele dizia. Antes de Jesus ressuscitar a Lázaro, Jesus fez uma declaração. Escute bem. Antes de Jesus ressuscitar a Lázaro, Jesus fez uma declaração. Jesus estava no sepulcro. Lázaro estava morto. E Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou antes de operar o milagre. Meus irmãos, se foi necessário Jesus falar, é necessário nós falarmos. Ainda que Ele é o dom da graça. Ainda que nós sabemos que todas as coisas acontecem pela sua graça, pela sua obra consumada no Calvário. Nós chamemos. Vem a nós porque Ele consumou. Vem a nós porque Ele pagou o preço. Vem até nós porque Ele já garantiu isso para as nossas vidas. Mas requer que nós falemos. Requer que cada um de nós visualize. Requer que cada um de nós ponha em prática os mesmos princípios. A Bíblia nos diz que Ele suportou a afronta da cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Em Isaías diz que o trabalho da sua obra, o trabalho da sua mão, Ele verá. Ele quando foi à cruz, irmãos, Ele não estava focado na morte. Ele quando foi à cruz, Ele não estava focado nem nos açoites, nem nos pregos, nem na maldição que Ele estava ali a suportar, nem no abandono do Pai. Ele quando foi à cruz, Ele estava focado na ressurreição e naquilo que Ele ia fazer e estava focado em cada um de nós aqui nesta manhã. Ele estava focado em nós. Ele viu-nos, hoje também, Ele viu-nos aqui sentados nesta manhã. Ele olhou para o futuro. É muito importante nós termos esta perspectiva no nosso coração. O irmão quer um trabalho melhor? Irmão, fale. Fale um trabalho melhor. Fale um emprego melhor. Fale um salário melhor. Fale! Não é só pensar, fale. Fale. Eu já dei este exemplo aqui e agora se eu for dar, os irmãos já sabem, porque de outra vez alguns caíram nele, mas se calhar ainda alguns caem outra vez. Vamos supor que temos aqui cinco pessoas e um deles deseja ir dar uma volta. Quantos ficam? Quatro. É, exatamente. Caíram outra vez. Ficam cinco, porque o desejar não leva a lado nenhum. Percebem? Há muita gente que deseja, mas não alcança. Nós necessitamos de praticar, de agir. Há pessoas que querem isto, querem aquilo, querem aquilo. Fale! Põe em prática os princípios divinos. O irmão quer mais da graça de Deus? Põe-se à disposição. Põe-se à disposição. Oh, Senhor, este é o dia que Tu tens feito. É o dia para eu beneficiar do Teu favor. Aonde quer que eu vou, eu beneficio do Teu favor. Cada passo que eu dou, eu piso terreno de favor. Aonde quer que eu entro, eu entro em lugar de favor. Oh, Deus, no meu trabalho, eu desfruto de favor. O meu chefe olha para mim, eu alcanço de favor. Eu sou um homem de favor, Senhor. Fale isso, irmão! É muito melhor o irmão levantar-se e ir para o seu trabalho e dizer Uau! Eu hoje premente o favor do que ir para o seu trabalho a pensar que vai ser mais um dia de seca. Será um dia de seca. Pior que o dia anterior. Mas o irmão vai para o seu trabalho. Uau! Isto hoje é um dia de favor. Não é nada. Tu vais amargar-lhes bem. Ah, hoje é um dia de favor. Hoje é um dia de favor. Talvez o seu homem interior está cansado. Se vocês não olhem para mim que eu não sou tolo. Eu não sou tolo. Eu sei o que é estar cansado. Eu sei o que é estar a sofrer. Ou seja, eu sei. Vocês não olhem para mim com essa cara. Eu sei. Mas eu sei o que é estar a sofrer e estar a dizer Glória a Deus pela vitória. Glória a Deus pela vitória. Eu sei o que é estar aflito. Ouçam. Não olhem para mim assim, por favor. E nem saiam daqui com essa carinha de carneiro mal morto. Porque se vocês saiam que com essa carinha de carneiro mal morto vocês não são mudados. Saiam daqui experimentando vida. Vocês pensam que aquilo que eu vos estou a dizer eu não tenho que viver. Eu sei o que é não ter dinheiro. Olhem para mim. Eu sei o que é não ter dinheiro. Mas eu sei o que é levantar-me e dizer obrigado Senhor. porque a minha vida é cheia da tua plenitude. Eu sei o que é não ter dinheiro para comprar um pão. Um pão. Na altura custava creio que nem dez cêntimos. Nem um pão. E alguém chegar a nossa casa e levar-nos o pão e o leite. Eu sei o que é alguém estar a pescar e não apanhar nada. E depois estar o dia inteiro a pescar sem apanhar nada. Dizer assim o peixe que eu apanhar eu vou levar a casa do pastor. E o homem não era crente e o homem nem sabia onde eu morava. Onde nós morávamos. E quando ele diz eu vou levar o peixe a casa do pastor ele apanhou um rubal deste tamanho. Eram oito e meia da noite. O homem estava a bater andou a procurar não sei aonde. ele estava a bater a nossa casa e nós dois começámos a rir a dizer uau só mesmo na mesa do rei aqui há peixe deste. Eu sei. E sabe porquê? Porque não havendo dinheiro há gozo. Porque o dinheiro não produz gozo mas a presença de Deus produz gozo. O dinheiro não traz alegria o dinheiro não traz conforto mas oiça 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 eu não estou a dizer para não ter dinheiro porque eu prefiro ter dinheiro e ter alegria. Eu não estou a divulgar o não ter dinheiro escute bem eu só estou a dizer é que nesses momentos nós podemos continuar a ter o mesmo gozo do Senhor. Eu não estou aqui a defender o não ter antes pelo contrário o que eu defendo é ter em muita abundância é o que eu creio hoje é o que eu creio nós termos com muita abundância termos para nós para dar para abençoar e abençoar e abençoar e abençoar e abençoar e abençoar nós fomos feitos para abençoar abençoar e abençoar e abençoar aleluia e eu espero que vocês tenham reparado o que eu fiz eu não fiz abençoar abençoar eu fiz abençoar 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 é sair de mim sair de mim sair de mim é o que eu creio abençoar abençoar e abençoar O que é que o irmão precisa? Crie uma visão Crie a visão de vitória, irmão Onde quer que o irmão está O irmão saiba isto O irmão é luz Vós sois a luz do mundo Quando nós Entramos num lugar escuro Nós não precisamos de usar a autoridade Que nós temos para dizer Eu ordeno a todas estas trevas que saiam daqui No nome de Jesus, fora trevas Não, nós acendemos o interruptor E assim que a luz acende as trevas desaparecem Onde quer que nós entramos Nós somos luz O que quer que seja, que seja trevas O que quer que seja, que seja contrário À natureza de Deus À vontade de Deus À presença de Deus Ao plano de Deus Ao propósito de Deus Desaparece Porque nós somos luz E nós temos a nossa mente transformada E ela é transformada como? Pela palavra de Deus Encha o seu coração com a palavra de Deus Muda hábitos Muda hábitos na sua vida Há hábitos que nós temos E eu digo nós Eu tenho Os irmãos têm Há hábitos que nós temos Que nós queremos mudar E às vezes lutamos E lutamos E lutamos E lutamos E nós não conseguimos Porque nós estamos a lutar Na nossa força E às vezes nós dizemos Que queremos mudar Mas na realidade Nós não queremos mudar Eu vou repetir Há hábitos que temos na nossa vida Que nós dizemos assim Ah, eu quero mudar isto Mas cá dentro Nós não queremos mudar nada Nós não fazemos nada para mudar Alô? Alô? Diga lá o irmão que está ao seu lado Eu tenho bem a impressão Que é mesmo para ti Porque o pastor Diga, porque o pastor Não se atreveria A dizer uma coisa dessas Para mim Ai dele que dissesse isso para mim Mas é assim ou não é irmãos? Todos nós Todos nós Mas no dia em que nós Nos colocamos a olhar para Jesus E nós dizemos Deus Eu quero mesmo mudar este hábito E nós deixamos de lutar Com as nossas forças E nós clamamos a ele Ele ajuda-nos Escuta bem Ele ajuda-nos E hábitos que nós temos Talvez através de anos Desaparecem Desaparecem Sem nós darmos por isso Mudam Mudam Por quê? Porque novos hábitos São colocados na nossa vida Novos hábitos São colocados na nossa vida Vitória É colocada No nosso coração Esta é a garantia que nós temos O rei Jusafá Recebeu uma notícia inesperada Que os milianitas vinham Para lutar contra ele E o homem ficou Atarantado Com aquela notícia inesperada O homem pôs-se a buscar a Deus E todos nós conhecemos esta história Segunda de Crónicas Capítulo 20 Não vou agora Debruçar-me sobre isso Mas eu gostava Que nós prestássemos bem atenção Quando o homem busca a Deus Quando põe o povo a buscar a Deus Deus faz algumas declarações extraordinárias E uma delas é esta Esta peleja Não é vossa Diga lá comigo Esta peleja Não é vossa Mais uma vez Esta peleja Não é vossa Mas de Deus Mais uma vez Mas de Deus Quem é que sabe aqui Que nós não temos capacidade Em nós próprios Para vencermos o pecado Toda a gente sabe isso Toda a gente sabe isso Então quem é que sabe aqui Que venceu o pecado Quem é que sabe Quem foi Quem foi Jesus Então diga lá A peleja De vencer o pecado Não é minha Foi de Jesus Uau Faça assim E ele já venceu Esta peleja Não é minha Uau Vocês podem fazer aí Uau Nós já ganhamos Nós já ganhamos Então não luto Para vencer o pecado Não precisa de lutar Irmão O irmão não precisa Estar a lutar Para vencer o pecado Jesus já venceu Ele já derrotou o pecado O irmão precisa Só de olhar para ele E diz Ajuda-me Senhor Ajuda-me Olha por mim Não consigo Tu já sabes Que eu não consigo Ajuda-me E porque ele já venceu Ele dá-lhe a vitória Ele dá-lhe a vitória Hábitos Maus hábitos Às vezes até podem ser bons hábitos Mas não são os melhores hábitos Para si naquele momento Peça-lhe ajuda E ele vai ajudá-lo Outra declaração Que Deus fez Diz Nesta batalha Não tereis que apelijar E veja o que é que Deus diz Vede A salvação Do Senhor Uau Vede A salvação Do Senhor Amém Agora eu podia entrar aqui Por um outro campo Mas deixe-me só Lançar aqui uma Uma chega Para os irmãos pensarem Quando nós estamos doentes Nós chegamos Passamos o dia todo A confessar assim Eu estou doente Eu estou cheio de gripe 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 É isso que nós passamos o dia a dizer Ou nós dizemos Pelas pisaduras de Jesus Eu estou curado Não é isso que nós dizemos Pelas pisaduras de Jesus Eu estou curado Pelas pisaduras de Jesus Eu estou curado É isso que nós fazemos Estamos doentes Mas nós declaramos Que estamos curados Pomos a mão no bolso Glória a Deus Que eu tenho todas as minhas necessidades supridas Glória a Deus Que eu tenho todas as minhas necessidades supridas Amém Glória a Deus Que eu tenho todas as minhas necessidades Opa Glória a Deus Glória a Deus Sabe Porque Deus começa a encher Amém É assim não é E quando nós pecamos Oh Deus Perdoa os meus pecados 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 Eu vou dizer Deus está farto disso Sabe o que é que Deus espera que nós façamos Obrigado Senhor Porque eu sou justo em Cristo Jesus Obrigado porque eu sou justo em Cristo Jesus Então mas não tem que pedir perdão pelos seus pecados Porque os seus pecados já foram perdoados irmão Uma vez por todas Uma vez por todas O irmão sabe quando é que tem que pedir perdão Se o irmão ofende o seu irmão Peça-lhe perdão Uma vez Uma vez Alô Uma vez Se ele perdoar, perdoa Se não perdoar, problema dele Alô Alô Essa coisa de chegar a Deus Oh Senhor Eu sou pecador Quem é que disse que é pecador? A obra que Jesus efetuou no Calvário diz a Bíblia Diga lá comigo Uma vez Por todas Diga lá Uma vez Por todas Mais uma vez Uma vez Por todas Então se é uma vez por todas É uma vez por todas Amém? Eu não quero fugir do tema E nem sei porque é que eu estou a dizer isto Mas na antiga aliança Eu vou pedir Mariel Chega aqui por favor E vou pedir ao Joãozinho Chega aqui também Faz favor Vamos ver aqui está O Joãozinho tem mesmo cara de cordeirinho Não tem? Ele tem cara de cordeirinho E a Mariel tem mesmo cara de sacerdotisa Ok E eu tenho cara de Deus Não tenho Então o que é que acontece? O sacerdote Vinha apresentar o cordeirinho Mas o sacerdote também tem pecado Certo? Mas o cordeiro tem que ser apresentado Sem pecado Sem mais Sem mais Eu é que sou Deus É que vou julgar tudo isto Então Aqui está o cordeiro Para ser emulado O sacerdote Quando o cordeirinho vem Falei lá se ele tem piolhos Não tem Está limpinho Está limpinho Agora pode matá-lo Pronto O cordeiro Não tem pecado Os pecados do sacerdote Os pecados de todo o povo Passam para o cordeiro Certo? A santidade A pureza do cordeiro Passa para o sacerdote Que quando sai Sai completamente limpo E o povo também Certo? Certo? Era assim E Deus Ficou contente Foi Satisfeita A sua Justiça Ok? Os irmãos percebem? Era assim na antiga aliança Muito obrigado Podem ir Veja lá como ela foi toda contente Ela entrou aqui assim E agora quando foi? É assim que acontecia no antigo testamento Agora Agora Na nova aliança Na nova aliança Vem Jesus E os meus Os vossos Os pecados de toda a humanidade Caíram sobre Jesus Caíram sobre Jesus E ali está Deus E ali está Deus E agora Escute bem Na antiga aliança Uma vez por ano Era necessário este sacrifício Os irmãos estão prestando atenção Uma vez por ano Era necessário este sacrifício O que significa Que todos os anos Tinha que ser feito o sacrifício Agora está Jesus E diz que é uma vez por todas Diga lá comigo Uma vez por todas Mais uma vez Uma vez por todas Diga lá Uma vez por todas Para os irmãos fixarem bem isto Uma vez por todas Então o que é que isto significa? Que os pecados do passado Os pecados do presente E os pecados do futuro Aqueles que o irmão já cometeu Que está a cometer no dia de hoje E aqueles que ainda vai cometer amanhã Já foram perdoados aqui Amém? Amém? Então se foram perdoados Tem que andar a pedir perdão? Já foram? Já foram? O que é que o irmão tem que fazer Quando peca? Obrigado Senhor Pela tua justiça Obrigado pela tua justiça Obrigado que tu me fazes justo Não tem que dizer Eu sou impuro Não tem que dizer Eu sou pecador Não tem que dizer Eu sou miserável Deixa-se dessa conversa O irmão não é nem impuro Nem miserável O irmão só tem que agradecer Obrigado Senhor Pela tua justiça É o dom da tua justiça É o dom da tua graça Por isso é que Quando Deus nos deu Jesus Deu-nos com ele Todas as coisas E nessas todas as coisas Deu-nos a sua justiça Deu-nos o seu perdão Deu-nos a sua misericórdia Deu-nos a sua graça Deu-nos a sua plenitude Deu-nos o seu favor Aleluia Por isso nesta manhã Nós podemos beneficiar De todas estas coisas Chegue-se aí Quando o irmão peca Ouça bem Quando o irmão peca Nesse instante O irmão diz a Bíblia Tenha um advogado Ouviu bem Quando o irmão peca O irmão tem um advogado E o advogado Imediatamente diz Eu já paguei por aquilo Para quê? Para que o irmão Não seja condenado Porque a condenação Já foi paga Amém? Amém? Termino com este pensamento A santidade de Deus Quem é que acredita Aqui na santidade de Deus? Quem é que acredita Que a santidade de Deus É infalível? Acreditam mesmo Que a santidade de Deus É infalível? Como é que um Deus infalível Podia punir duas vezes A mesma coisa? Alguém acredita Que um Deus infalível Podia punir duas vezes O mesmo pecado? Podia? A sério? Então como é que ele Podia punir o seu pecado Em Jesus E depois punir o seu pecado Na sua vida? Alô? Tanta mola a sair por aí Precisamos ter a visão de Deus Quando nós pecamos Não estou a dizer que a gente Anda para ir a pecar Não é isso que eu estou a dizer Porque quando nós olhamos para Jesus Nós tornamos-nos parecidos com ele Sabia? Quanto mais olharmos para ele Mais parecidos nós somos com ele Quanto mais parecidos somos com ele Mais vitória nós temos Ele venceu o pecado Não venceu? Então como ele venceu Nós vencemos também A sua vitória Passa a ser a nossa vitória Alô? Quanto mais olharmos para ele Mais semelhantes nós somos com ele Amém? Amém irmãos? Não pense que eu estou aqui a dizer Que vamos andar e a fazer Uma vida dissoluta Só porque ele nos... Não, não, não Quanto mais olharmos para ele Mais parecidos nós somos com ele Até porque o dom da graça E o dom da justiça Ajuda-nos a reinar Em vida Amém? Amém? Diga lá comigo Reinamos Em vida Então reinamos em quê? Sobre todas as coisas Sobre todas as coisas nós reinamos Não é andar aqui a pecar Não, não, não Não é isso que eu estou a dizer O que eu estou a dizer é quando pecarmos Ou se pecarmos Já temos o advogado Já está resolvido Esse assunto já está resolvido É momento para nós agradecermos uma vez mais Obrigado Pai pela tua justiça Obrigado porque Jesus já pagou E ajuda-me a caminhar nesta vitória Ajuda-me a caminhar nesta vitória Então graça Diga lá uma vez mais comigo Graça Só é graça Quando é totalmente Imerecida Graça Não se ganha Graça Não é recompensa Graça É dom E para nós podermos desfrutar Diga, diga comigo Para nós podermos desfrutar De toda a bondade E de todas as bênçãos Da graça de Deus Nós precisamos valorizar A pessoa Que Deus nos deu Muito antes De valorizarmos As bênçãos que Ele nos trouxe Amém Amém e amém